O vereador Issam Fares Jr. tem feito um trabalho na tentativa de aumentar o número de deficientes inseridos no mercado de trabalho. Recentemente o vereador Issam Fares realizou uma audiência pública para discutir a necessidade e importância de inserir os deficientes no mercado de trabalho. Esse evento foi um evento de apoio, foi uma reunião do Emprega APAI, que é o programa que a APAI Nacional tem. A APAI daqui abraçou e vem desenvolvendo ele. É um programa para ajudar as pessoas com deficiência a conseguirem pleitear uma vaga de trabalho. Porque não adianta só... as empresas têm que cumprir uma cota legal para contratar as pessoas com deficiência. E não basta você só encontrar uma pessoa com deficiência, você também precisa preparar ela para que ela possa ocupar um cargo. Porque na empresa existem regras, existem uma série de condições. O Emprega APAI faz isso, ele prepara e ele busca oportunidade de trabalho para essas pessoas. Então, a APAI um tempo atrás solicitou que como médico, se eu poderia ajudar, contribuir como um exame médico para ajudar a orientá-los. Olha, essa vaga aqui é possível para essa pessoa ou não, tudo. E eu falei, disse a eles, com todo o meu histórico familiar que eu tenho, da minha mãe, que trabalhou muito tempo na APAI, do meu irmão, que é uma pessoa com deficiência e o trabalho aí há 20 anos praticamente. Não vai ficar só nisso. E aí foi a motivação de fazermos essa reunião, que veio muitas empresas, a representatividade de empresas foram grandes. E elas estão todas de braços abertos a receber. A APAI teve a oportunidade de encontrar com a Funtrab, a unidade aqui de Três Lagoas, que é a casa do trabalhador daqui, para também, porque eles recebem os pedidos. E às vezes não tem ninguém cadastrado. E às vezes tem alguém na APAI que está pronto para ocupar a vaga. Então, nós estamos fazendo esse casamento de oportunidades para que as pessoas consigam, as pessoas da cidade, ocuparem essas vagas. E também, para chamar a atenção, veio a senhora Eliane, que é a fiscal do Ministério do Trabalho no Estado, que coordena esse núcleo. Também trazer a visão do Ministério do Trabalho, que foi muito profícua, onde ela deu alguns detalhes técnicos para nortear essa junção. O parlamentar destaca que existem vários tipos de situações e deficientes que precisam de oportunidades. Você encontra a pessoa que tem uma deficiência intelectual, o antigo, a pessoa que tem um retarde mental leve. Estou falando isso para ser didático, porque a gente não usa mais essa expressão. Ou a pessoa que tem uma deficiência física. Mas e o deficiente visual? E o deficiente auditivo? E o cadeirante? As empresas não têm estrutura hoje para receber eles. Então, para chamar a atenção, para que no plano de investimento delas, aos poucos elas vão se organizando, vão preparando os investimentos para receber. Porque você tem uma estrutura física que você tem que preparar e você tem as pessoas que elas têm que estar preparadas para se comunicar, para lidar. Porque existem as refeições, o transporte e o próprio posto de trabalho que essas pessoas ocuparão. Então, esse evento teve esse cunho, chamou a atenção, deu certo, foi ótimo essa avaliação que eu fiz de tudo o que aconteceu. E vai, todo esse casamento de situações começou a acontecer.